Fala monstruos, beleza? Olha só, já vou deixar o recado aqui pra você saber grande benefício que você já tá ganhando. Dia 23, às 20 horas, 8 horas da noite, eu vou fazer uma super aula completa sobre contorno de objeção e fechamento, tá? Mas assiste antes, esse vídeo é curto e muito prático. Eu separei aqui, ó, nove, nove dicas pra você poder utilizar pra aproveitar melhor as oportunidades que você tem quando tem uma objeção. É exatamente, você ganha uma objeção, né? É um presente, uma objeção pro vendedor. Então, vamos lá. Separei nove, vou começar a primeira. Objeção não é um desinteresse. Então, anota aí. Objeção não é desinteresse. A pessoa, quando escuta uma objeção, seja ela um não, um ah, vou pensar, enfim, qualquer uma coisa que não seja assim, ela acha que a pessoa não tem interesse mais na negociação ou no produto ou no serviço. Tiago, por que isso é importante? Porque ao entender que não é um desinteresse, pelo contrário, é o interesse do cliente, você lida com a situação de forma diferente. Muitas pessoas, ao escutar uma objeção, principalmente por e-mail, por um WhatsApp, as pessoas acabam desistindo. Tem gente que, por incrível que pareça, talvez você faça isso, né? Quando tem uma objeção, você para de dar retorno pro seu cliente. Essa semana mesmo, eu tive dois, dois corretores, eu tô buscando uma casa, quando eu fiz uma objeção pra eles, eles simplesmente pararam de me responder. Por quê? Porque não é desinteresse. Porque aí vem o segundo, a segunda dica que eu vou dar pra vocês. Objeção, ela não é rejeição. Objeção, ela não é uma dúvida. Ela não é uma negociação. Então, vamos lá. Objeção tem quatro coisas que nós chamamos de objeção, mas, na verdade, ela pode ser três outras coisas, né? Ela pode ser uma dúvida, então não é uma objeção. Ela pode ser uma técnica de negociação, que você tá achando que ele não quer mais ou ele não quer comprar de você. E pode ser, inclusive, uma rejeição, né? Quer dizer, não quero de jeito nenhum mais continuar fazendo negócio com você ou conversando. Como eu utilizo isso de forma prática? Quando eu entendo o que é cada uma dessas situações, eu me comporto de forma diferente e eu uso uma técnica diferente. Então, pra negociação, eu uso uma técnica diferente do que é, por exemplo, pra rejeição. Então, às vezes, a pessoa fala, né? Olha, eu até gostaria de fechar com você, mas... Você fala, chama isso de objeção. Às vezes, você sente até como rejeição. Mas, na verdade, quando ele fala essa frase, ele tá negociando com você. Então, tá muito mais fácil de fechar do que você imagina, né? Quando a pessoa fala assim, ó, mas por que o seu produto é diferente desse? Mas por que o seu produto demora mais do que esse? Ou por que o seu produto demora mais tempo pra chegar do que esse? Quando ele tá fazendo isso, ele tá tirando uma dúvida. E dúvida não é rejeição, não é objeção. Então, você se comporta de forma diferente e ele não tem nenhum desinteresse pelo seu negócio. Pelo contrário, ele está querendo saber mais, ele só que tá querendo tirar alguma dúvida. E quando a pessoa fala, olha, eu não quero nunca mais falar com você, né? Me tira da sua lista, nunca mais me liga. Isso é uma rejeição. E sabe o que é legal? Pra essas quatro coisas, pode ser objeção, pode ser rejeição, pode ser negociação ou uma dúvida, eu tenho toda uma trilha de solução pra qualquer uma dessas. Você consegue sair de qualquer uma dessas quatro situações que geralmente os clientes colocam pra você. Dia 23, eu vou ajudar vocês, vou mostrar como fazer todo um passo a passo pra poder responder a essa objeção, dúvida, negociação ou até mesmo a rejeição. Terceiro ponto, nunca tente provar que o seu cliente tá errado. Pode parecer um negócio óbvio, né? Só que quando a gente olha nas negociações, a maioria das vezes, o vendedor quando recebe uma objeção, ele automaticamente quer confrontar o cliente e provar que ele tá errado, mesmo sem perceber que tá fazendo isso. Então, o cliente fala algo e o vendedor fala, não, não, veja só, mas não é isso, não, não. Muitas vezes eu já vi o cliente falar, não, não, essa informação tá errada, não, não, o senhor tá aí convocado, não, isso não existe. Gente, olha só, essas frases estão fazendo eu, na frente dele, provar que o cliente tá errado. Gente, qual que é a possibilidade disso dar certo? Qual que é a possibilidade do cliente confiar e criar um vínculo, um ambiente agradável pra você poder dar continuidade nas vendas? É quase zero, eu tô provando que aquilo que o meu cliente tá falando tá errado, é óbvio, né? Isso na psicologia chama-se reatância psicológica. Aquela pessoa, o cliente, começa a criar uma birra com você, né? O ranço, você já deve ter tido o ranço de alguém, ah, eu não posso ver, eu começo a pegar ranço da outra pessoa. Por quê? Porque ela está querendo provar que aquilo que eu acredito tá errado. Então, terceira dica, nunca tente provar que o seu cliente está errado. Mesmo ele estando errado, a gente tem toda uma metodologia pra você entender a opinião dele, voltar e apresentar uma outra solução. Dia 23, eu vou estar com vocês mostrando isso. E agora, a quarta dica que engloba mais cinco etapas, que talvez seja a estrutura de 90, presta atenção, 90% das objeções. Tem cinco passos pra você criar uma estrutura pra contornar qualquer tipo de objeção. Primeiro, você tem que derrubar o muro. Anota aí. Derruba o muro. Quando o cliente fala um não pra você, então quando é uma objeção, uma dúvida, uma rejeição, ou até mesmo uma parte de negociação, ele automaticamente levanta o muro. Porque se ele tivesse falado sim, eu não teria esse muro. Mas como ele falou não, ele colocou um obstáculo entre eu e ele, né? Entre o vendedor e o cliente. Então, como ele subiu o muro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é derrubar. Então, a primeira coisa, você vai derrubar o muro. O segundo passo é você trazer agora esse cliente pra perto. Agora eu não tenho nenhum obstáculo, mas ele continua distante de mim. Eu vou lá e vou trazer esse cliente pra perto. Terceiro passo é você descobrir se essa objeção que ele está falando é mentira ou não. Por que isso, Thiago? Porque é muito provável que a primeira objeção seja uma mentira. Quer ver? Você que está me escutando agora e me assistindo, você provavelmente já foi atendido por um vendedor em alguma situação e você mentiu pra ele e não comprou. A clássica é, tá bom, eu vou ver com a minha esposa, tá bom, vou ver com o meu marido, vou ver com a minha sogra e depois eu volto aqui. Às vezes nem casado você é. Então, tem duas mentiras numa só. E é muito comum, porque as pessoas não querem entrar em confronto. Então, o cliente acaba mentindo pra você pra não ter que começar a discutir, você tentar convencê-lo. Então, quando você fala que vai ver com a esposa, ela está longe, ela não está lá. Ou se você vai falar que vai falar com o marido, é a mesma coisa, tá? Então, terceiro ponto que você tem que fazer, descobrir se ele está mentindo. Quarto ponto, quarto passo dentro dessa nossa metodologia. Eu vou isolar a objeção. Então, eu não posso negociar várias objeções ao mesmo tempo. Primeiro, porque eu me perco, né, e o cliente também fica perdido. E se eu lido com várias objeções ao mesmo tempo, toda vez que eu consigo contornar uma objeção, ele vai me trazer outra objeção, tá bom? E por último, o quinto passo, aí sim, eu vou apresentar uma solução, eu vou educar ele. Por último, então aquilo que você quer usar de argumento pra mudar a opinião do seu cliente, você vai usar só no último passo dentro dessa estrutura que a gente usa aqui, nas nossas empresas e nas empresas que a gente dá treinamento e consultoria. Lembrando, as minhas empresas são líderes no mercado do Brasil, mesmo cobrando mais caro do que todo mundo. Então, meu amigo, uma coisa eu posso te afirmar, funciona e funciona muito bem, tá bom? Tudo isso, Tiago, de forma prática, como é que eu faço num passo a passo, como é que eu faço com o script, cada etapa dessa, tem um modelo específico que você pode passar pra mim? Sim, dia 23, às 20 horas, eu vou passar tudo isso pra você numa super masterclass, inclusive eu vou abrir pra pergunta pra tirar as suas dúvidas. Combinado? Te espero lá, se inscreve e bora!